Música Hoje nós vamos preparar um biscoitinho de polvilho azedo Tô usando aqui ó, polvilho azedo, você encontra no mercado Nós vamos precisar de uma leiteira ou uma panelinha que você tiver E nós vamos acrescentar 200 ml de água 200 ml de óleo 200 ml de leite, eu tô usando leite natural, temperatura ambiente Aqui eu tenho uma colher de sobremesa rasa, de sal Nós vamos acrescentar aqui junto, ó E agora aqui nós vamos levar no fogo pra ferver Bora lá? A minha água já ferveu Então nós vamos, ó, colocando aqui E aqui agora nós vamos começar a mexer pra misturar, ó Esse leite, o óleo, a água, o sal aqui no polvilho Ó, já misturei tudo Agora a gente vai deixar um pouquinho pra dar uma amornada Porque a gente vai quebrar o ovo aqui, não pode quebrar com muito quente aqui Aqui já tá morno, então a gente vai acrescentar o ovo E agora nós vamos pôr a mão na massa Porque não tem como mexer com a colher, ó, tá vendo? Tá morno, então a gente, ó, vai agora amassar Já misturei aquele ovo que eu coloquei, ó Agora a gente vai colocar mais um, que a gente quer essa massa mais mole Ó, vou colocar mais um ovo Então são três ovos que eu tô usando E bora mexer Eu quero que essa massa ela fique mais molinha Então eu vou colocar um pouquinho de água em temperatura ambiente E vamos dar mais uma sovadinha nela A nossa massa já está no ponto Pessoal, nem sempre o mundo tem um saquinho de confeiteiro Então eu peguei aqui um saquinho de arroz Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele Vai deixar esse fundo aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, ó, a pontinha Pra gente fazer um saquinho de confeiteiro, ó Vai ficar o buraquinho aqui, né, ó, tá vendo? E aqui agora, ó, a gente vai abrir ele aqui Aqui a gente vira, ó E a gente vai colocar o biscoitinho aqui, ó Bora lá Minha forma já tá aqui, não precisa untar A gente pega aqui, ó Igual um saquinho de confeiteiro Vai aqui na ponta, ó Tá vendo? Aqui, ó, a gente pega uma faquinha Pra ficar mais fácil E cortou Deixa sempre um espacinho, tá vendo? Pra poder... Porque ele cresce Cortou Fazer mais um Ó, eu vou terminar todos E aí eu já volto com vocês Dá bastante biscoitinho Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido A 180 graus Vai demorar de 15 a 20 minutinhos Pra assar E bora lá levar no forno O biscoitinho já está pronto Olha que maravilha Simplesmente maravilhoso Um abraço grande pra todos vocês Deus abençoe a cada um E até a próxima receita E até a próxima receita E aí E aí E aí Obrigado.